...prendeu mais um homem que estava na lista de foragidos. A PM chegou até o suspeito depois de denúncias anônimas. Olha só. Segundo a polícia, Lucas Marques Moreira estava andando pelo bairro Fonte Verde quando foi preso. De acordo com a polícia, ele teria envolvimento em vários crimes na cidade. Foi montada uma operação para localizar e prender o suspeito, já que por várias vezes ele tentou fugir das equipes. Mas, com a operação montada, os militares localizaram o homem que foi preso e levado para a delegacia. Olha, primeiro deixa eu falar uma coisa aqui. Deixa eu parabenizar a polícia de Lavras, porque a polícia tem divulgado constantemente as listas de pessoas procuradas no município. Isso, para mim, é um trabalho importantíssimo, porque eu posso estar enganado. Me ajudem aí o pessoal da produção, mas eu acho que esse já é o terceiro. Acho que é o terceiro que é capturado, que estava nessa lista de foragidos. Terceiro mesmo. Terceiro capturado com a ajuda das pessoas. Pessoas que veem essa lista nas redes sociais, aqui na TV, que a gente divulga essa lista, e agora consegue chegar até ele. Um trabalho encontrado.